O imposto era ICM só, no passado. Em algum determinado momento, foi incluído a questão de mercadorias e serviços. Então, eu já escutei em vários fóruns que a gente tem participado sobre esse pleito, essa tese jurídica de que o serviço de distribuição e transmissão não seria passível de pagamento de ICMS. Mas é uma discussão que realmente a ANEL nunca participou, porque quem arrecada, embora seja a distribuidora que arrecada, todo o dinheiro do ICMS é repassado para o governo estadual, que é quem define as regras do ICMS. Então, a ANEL só vai opinar se tiver, por exemplo, uma distribuidora dada ou manípota aplicando incorretamente. Agora, a decisão se cabe ou não aplicar sobre a parte do serviço, a ANEL também pode auxiliar a dizer, a sua tarifa, por exemplo, a tarifa dos consumidores do grupo B, é uma tarifa binômio, então ela tem misturado energia e serviço junto. A ANEL poderia separar essa tarifa para algum cálculo, mas, de fato, opinar se esse serviço cabe ou não, a aplicação do imposto, é uma questão de legislação estadual, e daí cabe a discussão jurídica, sim. Mas, até o momento, eu não tenho conhecimento de alguma vitória nesse sentido. Mas eu estou escutando isso, Rio, São Paulo, e todo mundo está discutindo sobre essa questão. A questão da iluminação pública também não é uma... O senhor já falou muito bem, mas vocês entendem que é uma questão que, pela constituição, é a responsabilidade da prefeitura municipal prestar o serviço de iluminação pública, então é um serviço que é vestido do serviço de distribuição de energia elétrica. Só que a prefeitura pode, e daí isso já muda a conclusão, ela pode contratar qualquer empresa para prestar esse serviço. E, no caso, a prefeitura opta por contratar a distribuidora de energia elétrica, porque ela já tem know-how, material, tudo até do que é. Até muito, pouco tempo atrás, era a distribuidora que prestava. Então, a gente teve muita dificuldade lá na Anel de convencer, inclusive tem alguns municípios que até hoje não entendem que a distribuidora não deva prestar esse serviço. Tem que fazer um contrato e pagar o pagamento desse serviço por fora da distribuidora. Mas, de fato, é um serviço que é a responsabilidade da prefeitura. Agora, quanto a questão de participação, para os consumidores, que daí não na condição de consumidor de energia elétrica, mas na condição de cidadão, de munícipe, ele tem, sim, que se manifestar em relação à forma de cobrança desse serviço de distribuição pública. Alguns municípios não cobram essa contribuição. Eles se embutem nos outros custos que são deixados pelo IPTU, por outros impostos municipais. Alguns municípios, quando tem o direito constitucional, eles votaram leis municipais e passam a fazer cobrança. E nessas leis, os municípios têm que falar com os vereadores, falar com os representantes, e, inclusive, para ser, de alguma forma, a questão da participação social na discussão. Eu imagino que aqui a Câmara, que tem todo esse espaço, porque as sessões da Câmara devem ser públicas. Então, é um momento também que dá para discutir essa questão aqui. Quando a Deivara fala sobre a questão dos descontos e dos visitos, só tecendo uma consideração inicial sobre essa questão, a gente verifica, primeiro, ninguém, talvez nem todo mundo saiba explicar por que a divisão das poligonais, que cada empresa atua em cada área. Não é uma divisão municipal, não é estadual. Tem estados que é um estado, tem uma distribuidora, tem estados que é. Então, é justamente o que o Anderson falou, tem uma questão histórica. Quem fez a edificação desses locais, principalmente aqui no sul do Brasil, eu sou de sul do Rio Grande do Sul, o estado não chegou antes que as pessoas mesmas se organizassem e fizessem a sua edificação rural. Então, quando o estado finalmente chegou e assumiu, a partir da Constituição de 88, para frente, foi entendido que não era justo agora o estado distribuir as poligonais e tirar aqueles que estavam prestando serviço em determinada região, simplesmente que o estado agora conseguiu atender. Então, gerou essa diversidade, justamente aqui em São Paulo tem bastante, de pequenas empresas que prestam serviço de distribuição. E também, conforme as condições que estavam na época, algumas empresas ficaram como cooperativas, simplesmente, umas ficaram como permissionárias, e algumas cooperativas foram regularizadas como permissionárias, e outros que já eram concessionárias acabaram ficando como concessionárias. Eu falo da cooperativa Aliança, que é uma cooperativa, mas tinha uma concessão na época e não foi alterado. Até porque se fosse, digamos assim, retirar a concessão da cooperativa Aliança, poderia haver uma discussão sobre o direito daquela empresa de permanecer sem um processo licitatório, por exemplo, para ver quem é que vai ficar. Tem um exemplo no município do Rio Grande do Sul, que tinha, ou um município pequeno também, tinha uma empresa municipal, que ela era uma cooperativa, mas ela nunca quis se regularizar como concessionária. Ela deixou uma concessão, mas não assinou nenhum contrato de concessão. Acabou que, perdida a concessão, foi feita uma licitação para a concessão da empresa, e quem acabou vencendo a licitação foi a empresa grande, como se fosse a Celeste, que foi a RGE, lá no caso do Rio Grande do Sul, porque ela teve muito mais poder na hora da disputa. Então, o fato da cooperativa Aliança permanecer como concessionária, ele tem uma explicação lógica, e foi um objetivo, foi uma escolha da empresa na época, para permanecer com a garantia da ocupação, da atuação nessa área de ocupação. Então, antes, a questão dos subsídios. Todo subsídio que a gente vai conceder no Brasil, no Brasil a gente tem muitos subsídios, ele tem uma definição do público, destinatário a subsídios. Porque se todo mundo tiver direito a ter subsídio, na prática, não tem subsídio, porque todo mundo ganhou um desconto e paga o montamento do custo, que vai ser ratiado na CDR, no caso. Então, é muito importante que o subsídio seja destinado a quem realmente merece o subsídio. Infelizmente, no caso dos subsídios de desconto tarifares, o critério utilizado pelos subsídios foi um critério que não foi... foi o critério da forma de autógrafo. Então, quem era permissionária, quem era cooperativa, foi tratado diferentemente de quem já era concessionária, na época da concessão dos subsídios. E isso fez toda a diferença, tanto que, finalmente, agora com uma decisão legal, a gente foi necessário colocar em lei que uma concessionária com características que seja cooperativa, que seja pequena, também pode receber o desconto. No caso, o que aconteceu com a cooperaliança? A partir de agora. É só sinalizar que, embora seja uma questão que a gente olha as empresas e compare a cooperativa com a cooperativa pequena também, mas essa forma de autógrafo, ela foi importante para a cooperaliança manter o serviço, a direito de pressão ao serviço do local e, ao mesmo tempo, ter um ponto que é ser tratada de forma diferente. Então, não é totalmente assim, a dizer que a gente está sendo tratado de forma desigual. A gente já está sendo tratado de forma tal como as concessionárias foram tratadas até a mudança da lei. Agora, com a mudança da lei, há uma evolução. Eu imagino que sem a lei, não teria nenhuma esperança para a cooperaliança. Se vocês forem olhar aqui no processo cubano, a procuradoria da lei já tinha se manifestado antes da lei sair, em 2015, a lei se manifestou em 2016, dizendo que não, que, infelizmente, não... E reverteu essa manifestação após a saída da lei. Então, eu não acredito, Luiz, só... Não sei se eu já ouvi falar de imagem, né? Bom, então, só para complementar, então, o Marcel, que já fez uma abordagem sobre o tema, realmente, eu vou passar aqui nos dados que eu acabei deixando passar num slide. Numa tarifa de R$ 100,00 da cooperaliança, né? Conforme ele considerou esse processo, R$ 40,00 se refere ao pagamento da energia, né? R$ 20,00 em distribuição, R$ 22,00 em tributos, R$ 10,00 em cargos e R$ 8,00 em transmissão. Então, o grande... Bom, assim, a grande parcela da tarifa está aí na energia, né? E aí, quando eu era questionado muito por causa da diferença, né? De uma rua para a rua para a tarifa, realmente, quem é atendido pelas pensionárias, né? Aqui em Santa Catarina e na região, eles têm um desconto muito grande na energia, na parte de energia, que é a parte que impacta mais a tarifa. Chega a ser 70% de desconto, então, realmente, o custo a tarifa é o que foi baixo. E por que a companhia de violência não tem? Porque esse decreto de 2002, ele não tinha colocado concessionária, né? E aí, ele atendeu só as previsionárias. Então, teve isso que o Carlos Marcel aqui comentou. Então, o doutor é o Valenso, né? E, então, aí, agora, com essa lei, que surgiu esse final de 2016, a companhia de violência passou a fazer luz a ter o desconto, né? O que acontece é que, em março de 2017, saiu um novo decreto alterando essa lei e esse decreto, ele acaba, ele acaba criando uma nova metodologia de certo modo que a ANEL já está trabalhando nisso para estabelecer os descontos para os previsionários e que vai ser aplicado também, que vai ser cabida uma companhia de aliança. Só que esse processo vai para a audiência pública, possivelmente vai ser deliberado pela diretoria da ANEL na semana que vem e vai passar por uma audiência pública onde a companhia de aliança pode, com certeza, participar e fazer contribuições. No caso da tarifa que eu apresentei aqui, a proposta da audiência pública, realmente não foi considerado nenhum desconto de subsídio, nenhum desconto conforme, por exemplo, o decreto de 2002 para a aliança, porque esse novo decreto de 2017 ele muda a metodologia de causa e ele era uma coisa que ainda não tinha sido avaliada pela procuradoria da ANEL. então o que a área da gestão tarifária fez foi perguntar para a procuradoria que com essas mudanças e a própria essa mudança também nessa mudança foi colocada a revocação de crença de 2002 daquela maneira que era um conceitivo de subsídio se se aplicaria a procuradoria não recebemos a resposta e conforme a resposta da procuradoria nós vamos buscar atender a parte jurídica da procuradoria e pode realmente ter uma mudança substancial se for considerado esse desconto nesse processo para a gente para ainda mas acertando que a metodologia mudou essa subvenção ao CDE e que isso vai ser submetido para audiência pública em breve então estamos aguardando esse desfecho jurídico até aparecer na procuradoria para dar sentimento e que dependendo da resposta pode alterar mesmo se viscativamente o número do processo e a pública da aliança pode entrar já com o desconto ou não dependendo da resposta estamos analisando isso bom só para ir dois minutos na verdade só uma dúvida ficou até que eu estou conversando na verdade é uma dúvida só eu falava sem falar não eu na dúvida de fato na verdade como foi falado de fato esse processo de reconhecimento esse processo que está seguindo está na NEO ainda com razão da aplicação que até eu fiz uma explanação de como está sendo feito esse caldo e tudo que o tema não dá a vida o que está com a luz ele está com o do do superintendente e tudo isso é uma preocupação de fato que nós temos e estamos acompanhando para realmente ver como seria mas o início que eu me sugiro só uma o processo de revisão da própria aliança ele prossegue mesmo com essa questão independente ou em análise porque na verdade esse eu percebo e sim que é o ponto notável o principal de fato da revisão pelo menos no sentimento da cobertura da funcionária do fato então assim isso aqui procede realmente prosseguirá independente para até acontecerá isso porque na verdade é uma questão prejudicial e muito como disse quando colocou até a projeção de tarifa da cobertura em relação a 2016 e 2017 não tem nada na verdade isso foi um código frio de início para a expectativa que realmente existe porque na verdade a lei quando saiu todo mundo conhece tem gente pegando lá de capiceira já a esperança a bíblia de um lado e a lei de outro realmente essa esperança é muito grande com o efeito que ela vai trazer e essa situação o ponto notável é o principal dessa revisão é a aplicação desse subsídio especialmente para a conferência que nunca teve isso aí o problema nesse último tem gente brigando por isso e aí como seria a eficácia da revisão prossegue prossegue ou não só essa minha dúvida é só e obrigado por mais uma vez a fala obrigado obrigado o processo tarifário do canal ele tem uma data de aniversário então ele já continuou o propósito tem que ter uma notaria só publicada a intenção que a gente tem é de receber essa resposta da procuradoria quanto antes já foi consultado inclusive antes da abertura da audiência pública porque dependendo da resposta mesmo que a resposta seja uma resposta positiva que a gente até tem a perspectiva que seja porque a lei é bem clara no sentido de a cooperativa ter o direito a gente tem uma questão que ficou um pouco atravessada que é uma questão operacional a lei traz que a cooperativa tem direito a um desconto só que esse desconto ele estava definindo num decreto de 2002 e daí a ANEL em janeiro de 2017 reconhece o direito ao desconto só que em março de 2017 saiu outro decreto revogando aquele decreto de 2002 que dizia como que a ANEL dava o desconto então a gente entende que os movimentos legislativos no caso a lei e o decreto eles foram de alguma forma um pouco conflitantes não são os regulamentos que a ANEL emitiu a ANEL até alguns tem conhecimento ou não mas não dependendo da ANEL o decreto é presidencial e a lei é o congresso então saindo uma resposta positiva da procuradoria o desafio que foi muito boa a sua sugestão seria a ANEL ver qual é o desconto que tem que dar porque já não a gente tem uma lei dizendo que tem que ter o desconto que tem os mesmos descontos mas então a gente vai ter um desafio até o 29 de agosto de tentar definir um critério para esse desconto e fazer os cálculos em cima desse critério então o desafio é esse mas a gente depende dessa resposta pelo menos da parte jurídica da procuradoria dizendo a ANEL pode dar um desconto porque a ANEL a principal não pode estabelecer um subsídio novo então o que a ANEL utiliza e utiliza para dar subsídios isso é uma preocupação até para as outras cooperativas mesmo porque a partir do processo tarifário próximo não tem base legal para a ANEL continuar dando subsídios nem para as cooperativas que já tinham a princípio tem mais salvo agora que vai reduzir mais e a tarifa com a perda de subsídio não pode ajudar mais de 20% então fica um resquício mas essa demandação vai ser importante vai ser decisiva tem esse novo subsídio que vai substituir o subsídio atual que está a ver agora que pode ser publicado na semana que vem e vai ter um esforço inclusive para que esse novo subsídio seja fechado essa nova API que vai abrir agora junto ou pelo menos ou antes ou junto com a tarifa da cooperaliança então tive que alguma problema se tiver um novo subsídio já feito pode ser aplicado na cooperativa o novo subsídio então mas aí esse novo subsídio tem todo um caldo lá atrás nem todas as cooperativas vão ter vão ter um caldo para se ver não ser percentual não tem como afirmar nesse momento eu ia comentar outra coisa assim não é a gente entende que não é uma não é para ser ou se considera uma desculpa alguma questão mas só ressaltar e lembrar para todos que as tarifas canela pública são tarifas máximas então se eventualmente tem alguma questão que é tão prejudicial assim que esteja de repente e aí e aí Obrigado.